O Erivelton hoje se comunica com o mundo por meio desse computador com um dispositivo que transforma o movimento dos olhos em som das palavras. Mesmo sem nenhum movimento no restante do corpo, ele não parou a vida. Conversa pelo WhatsApp, coloca os vídeos que quer, trabalha com bolsa de valores e está sempre sorridente. Foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ela, uma doença degenerativa e teve o tempo de vida limitado em dois anos. Já vive há 12. Ele é uma pessoa positiva, não reclama. Ele nunca se vitimizou pela doença. Acho que isso é o mais forte dele. Para ele, ele tem as debilitações físicas, mas acho que ele é independente de tudo na cabeça dele. Na cabeça dele, ele é uma pessoa normal como eu e você. Juliana é esposa de Erivelton. Estão juntos há 25 anos. Ele era forte, cheio de disposição. Já foi do exército, adorava escalar. E assim, quando moraram no Japão, viveram muitas aventuras. Mas a maior de todas, que iria exigir a maior resistência, veio quando ele começou a perder as forças das mãos e logo em seguida o diagnóstico. Nesse momento, fomos para o carro chorar, né, Erivel? Aí eu falei para ele, quem sabe da vida é Deus. E hoje ele está aqui, 12 anos de diagnóstico. Mesmo com o médico dizendo que ele só viveria dois anos, fizeram um compromisso, que Juliana acredita ser a força que o mantém. O compromisso que eu e ele fizemos um com o outro, que dá a força para a gente continuar. E até porque nós temos duas crianças, né, e o compromisso que ele fez comigo foi esse. Enquanto a gente não formar os meninos, ele vai ficar comigo aqui. Nesse processo, é preciso uma dedicação imensa da esposa, que tem uma padaria e sai todos os dias às 5 da manhã. A família se reveza com enfermeiros o tempo todo. O Vitor é um deles e se surpreende com a vontade de viver e de não se acomodar do Erivelton. A gente já chega aqui 7 horas da manhã no plantão, ele já está com o sorriso aberto, animado. A gente conversa, né, brincamos sobre o time, porque ele não torce para o Goiás, que é torce para o Atlético, mas é uma lição de vida para muita gente. Com a ajuda do sistema, Erivelton também cria soluções que agora estão sendo usadas por outras pessoas com a mesma doença. Bom, aqui no quarto, o Erivelton tem um mundo no computador. Ele trabalha, vê vídeos, né, como nós já contamos, de vez em quando ele sai daqui, vai ao estádio, se diverte, mas ele também é uma pessoa muito criativa e essa situação não impede que ele desenvolva soluções. Por exemplo, a última criação foi esse bonequinho aqui, para ajudar no processo que é feito todos os dias com a traqueostomia. A Juliana vai explicar aqui, se vocês observarem, Juliana, vira aqui para a gente, só para a gente comparar. É igualzinho ali a tráqueo dele, em cima e também embaixo. E daí, quando vem o enfermeiro, ele desenvolveu isso daqui para poder ajudar nesse trabalho de aspiração. Como é que funciona? Isso. Aí ele desenvolveu, aí a gente coloca aqui no aparelho dele. Aí no aparelho dele, ele já coloca a intensidade que ele quer, que o ar entre e que o ar vá aspirar a ele. Ou seja, não tem nenhum tipo de dificuldade, a criatividade também é um ponto forte do Erivelton. Muito, muito forte. Se o Erivelton consegue mover o mundo só com um olhar, imagina o que você, com muito mais do que isso, pode fazer. E se tiver um parceiro ou uma parceira como a Juliana, não existe tempo limite para o que o amor cultiva. Eu te amo muito, viu? Te amo.